Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes que inclui bares, restaurantes e pubs na lista de atividades essenciais em Santa Catarina O texto, que agora precisa ser sancionado pelo governo estadual assegura o direito ao exercício integral e regular das atividades comerciais do ramo alimentício mesmo durante a pandemia É importante começarmos a dar aqui garantias de que eles vão poder continuar comercializando com tranquilidade e não só foram tão prejudicados com as pandemias e com os desmandos de autoritarismo, de governo que muitas vezes não entende do setor não só isso, fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de notificação e sair de lá grandão como se estivesse fazendo um bem para a sociedade Música 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 Música